E galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, é o seguinte, mano Hoje aqui, pessoal, eu tô mostrando pra vocês, galera, como conseguir, mano, um novo item aí, beleza, mano De graça do Homem-Aranha Mas antes, é coisa, você tem que assistir esse vídeo até o final pra você entender tudo direitinho, mano E não sair falando caca aí nos comentários Ai, não consegui, ai, não sei o que Mano, assiste pelo menos até o final, assiste o vídeo inteiro, tá? Enfim, vamos lá Primeiro de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal A gente tá quase batendo 40 mil inscritos E é Robux, passa na descrição, clica nesse link aqui, ó Você vai clicar aqui, beleza? Daí você vai vir pra cá, aqui você coloca o seu nick aqui, tá, 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 tá Você baixa esse aplicativo aqui no celular de vocês E bota o código lá no aplicativo que tem que confirmar E óbvio que eu sei se vocês realmente usaram, tá? Mas enfim, rapaziada, é o seguinte Vasou aqui o boné do Homem-Aranha Pra quem não sabe, este filme é maravilhoso Eu, sinceramente, sou muito... Vocês não tem noção o quanto eu sou fã do Homem-Aranha, cara Eu, ó, a segunda já vai abrir, se eu não me engano, é pra estrela dos ingressos Eu vou comprar, mano Eu não, mano, esse filme, o cara... Mano, eu não posso perder Eu sou muito fã da Marvel Porque vocês não estão dentro disso Porque o meu canal é o Converso Sobre Item de Roblox Mano, vocês não tem noção o quanto eu sou fanático pela Marvel Eu assisto na estrela... Mano, enfim Esse filme, mano, ele vai estar saindo dia 17 de dezembro nos Estados Unidos E 16 de dezembro no Brasil E é o seguinte, mano É, 17 de dezembro... Por que eu tô falando 17 de dezembro? Porque como o Roblox é dos Estados Unidos, a grande maior parte do site Eu acho que eles vão lançar, provavelmente, esse item aqui dia 17 Ou um pouquinho antes, tá? Mas enfim, é isso, tá bom? Se inscreva-se no canal Ative o sininho pra você não perder o vídeo de quando esse item sair, tá bom? Mas enfim, valeu, falou...